Você está certo disso? Posso perguntar? É exatamente isso que você quer? Bom, que seja feita a sua vontade. Agora, será que vai dar o resultado que você espera? Será que vai ser benéfico mesmo? É muito importante se questionar acerca dessa vontade da qual se sente bem seguro. É que quando é a nossa vontade que prevalece, a gente assume um risco grande. Nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Tem uma pergunta que a gente não pode dispensar, é essa. Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque o nosso querer é imperfeito, a nossa vontade é falha e prejudicada pela natureza pecaminosa que sempre está se afirmando de dentro de nós. Por outro lado, a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável em seus efeitos. E é por isso que o crente ora dizendo, consoante Mateus 6,10, Venha o teu reino e se faça a tua vontade.